de manutenção nas alturas para quem é especialista nisso. Bem, eles passam bem, não tiveram nenhum tipo de ferimento. Todos os detalhes você acompanha no portal rique.com.br. Pegando a câmera do celular e apontando aqui nesse QR Code, já cai direto na matéria, inclusive, Ivan. Valeu, Eric. Obrigado. Mais uma participação aqui junto com a gente. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, a Marina Silva, esteve em Curitiba no fim de semana e falou sobre desmatamento, políticas públicas, eleições e os efeitos das mudanças no clima, como o calorão que vem afetando o nosso Paraná. Na sua passagem por Curitiba, Marina Silva participou do evento da Rede Sustentabilidade no Paraná, partido qual a ministra é líder. O encontro contou com a presença de lideranças partidárias, especialistas e também de movimentos sociais. Em sua fala, Marina ressaltou a redução de 40% no desmatamento da Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui, era 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados de Mata Atlântica. Agora resta algo em torno de 9 a 10%. Ou seja, não tem como mais continuar destruindo o bioma. Ainda na visita, a ministra falou sobre as futuras políticas públicas voltadas para o meio ambiente. Marina ressalta o plano plurianual, em que dos 88 projetos, 50 são voltados para a sustentabilidade. Lembrando que o PPA é válido de 2024 até 2027. Eu fiquei muito feliz nesse PPA, porque dos 88 programas, 50 programas estão ligados à sustentabilidade. e um forte investimento na parte de infraestrutura sustentável, mas também de combate às desigualdades. O encontro, que teve como objetivo falar dos próximos passos do partido neste ano eleitoral, também foi marcado com o pedido de Marina para que a união entre os partidos prevaleça. Nós temos trabalhado de forma democrática, respeitosa, para que possamos afunilar em algumas candidaturas. Quando isso não for possível, cada um vai sair com o seu candidato. Mas sempre na defesa da democracia, do combate às desigualdades e do desenvolvimento sustentável, em função do grave problema da mudança climática que já está acontecendo, afetando a vida das pessoas, seja com chuva, seja com secas e ondas de calor, como nós estamos vendo acontecer aqui agora no Paraná. Mudar de assunto agora, você que vem acompanhando o nosso live nas últimas semanas.